Tá lindo! Isso, ergue! Maravilha! Pra Jesus esse louvor! Nós te adoramos, Mestre! Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar Haverá um milagre dentro de mim, vem descer no rio pra me dar a vida Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus Haverá um milagre dentro de mim, vem descer no rio pra me dar a vida Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus Bem forte, bem bonito! Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre e estou aqui